Bom dia, boa tarde, boa noite, showroom, boa madrugada aqui em Forte Duarte do canal FU, Vídeo Brasil, valeu galera, satisfação ter vocês assistindo o meu canal, com humildade, agradeço a todos, quem gostar dá um like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui diretamente em KPR116. Continuação do meu vídeo, rumo a BR101, Rio São Paulo, estou indo para o litoral norte do estado de São Paulo, gravando meus momentos de viagem, principalmente os melhores momentos, E o meu foco principal é como eu vou estar pela primeira vez na BR101, quero estar passando os detalhes para vocês, a minha sensação de estar andando de moto, Acompanhando aqui com a minha Yamaha MT-07, quem não conhece, tem vários vídeos aí no meu canal, acompanhando, mostrando os detalhes dessa máquina, Mas a notícia de outras motos também, dicas, no geral, tudo para quem anda um motociclismo. E aí, dizem que esse pedaço da BR101, vai controlando várias playas, né, então, aparenta ser muito, muito bonito, um trecho muito bonito, E eu quero estar passando isso para vocês. Passei, acabei de terminar um trecho de serra ali, É... Na Piraí, Joguiá, Uma serra bem sinuosa, bem perigosa, Quero ver alguns momentos para vocês. E agora, Estou começando o meu trajeto na BR116. Lembrando, pessoal, que a BR111, onde eu estou a caminho, Ela... Só um leve detalhe aqui, ó, né, Ela atravessa o Brasil. E, portanto, quando estou na BR116, Ela também é considerada BR111, né, A BR111 passa por aqui, Onde é sobreposta pela BR116. Mais detalhes eu vou passar para vocês adiante, lá. E vamos lá! A BR116. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.